Primeiro, um convidado. Como é que eu vou apresentar o nosso primeiro convidado? Andamos numa pesquisa perfeitamente normal, que muitas vezes fazemos no conhecido sítio YouTube, e fomos dar a vários sketches de uma só pessoa. Vou chamar-lhe de ator, de humorista. Ainda por cima tem um nome fantástico, o segundo nome. Já vão perceber porquê. Minhas senhoras e meus senhores, é nosso convidado Tiago Couto. Aí está ele. Olha, Tiago. Tiago, Couto, Tiago. Muito obrigado por teres vindo ao programa, muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui connosco e para falarmos, sobretudo, daqueles sketches todos que andam a publicar no YouTube. Mas já lá vamos. Primeiro, parabéns pelo nome. Couto é fantástico, fez-lá o que és. Boa pessoa, não é verdade? Muito bem. Olha, como é que te defines profissionalmente, como humorista, como ator, como eu dizia há pouco, alguma dificuldade em... Não, nem me defino como humorista, nem como ator. Acho que faço aquilo por simples brincadeira, aproveito a vida. Uma vez que estou vivo, acho que devo aproveitar e faço aquilo por simples brincadeira. Então tens uma outra profissão que não é ator, não é? Tenho uma outra profissão que é animações. Faço animações quando tenho mais um bocado de tempo disponível. Faço os tais sketches. Comecei por fazer o sketch o primeiro em janeiro, não gastar. De 2009, portanto, há um ano atrás. De 2009, há um ano atrás. Tive um excelente carinho das pessoas, comentários, gostei. Então já lá vamos, porque, pelo que sei, o teu primeiro contacto com o teatro, perdão, aconteceu muito cedo. Tipo, deixa-me fazer as contas, logo aos oito anos, mais ou menos, não foi? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque eu andava nos escoteiros. Na altura era escoteiro, feminino. Exatamente, também tinha teatro. Foi a primeira vez que fiz teatro. Certamente não sabia tão, com aquela idade, não sabia tão o que era o teatro. Foi uma brincadeira, fomos ensaiar. Até foi melhor. Eu falei a mal, estava tudo controlado. Pronto, gostei. A partir daí gostei muito da experiência. Talvez porque está no palco, os aplausos. Gostei muito da experiência. E foi logo aí que percebeste que gostarias de fazer aquilo para a tua vida? Sim, sempre gostei de teatro. Com os escoteiros, mesmo tão novito aos oito anos, deu para perceber que era aquilo que gostarias de fazer? Acho que sim, acho que sim, porque se realmente não desse para perceber, eu teria esquecido daqueles oito anos e nunca me esqueci daquele momento. Qual era o papel, lembras-te? O que é que fazia? O papel lembro, eu fazia no devido. Aos oito anos logo. Aos oito anos logo. Portanto, levaste logo a escola a todos aos oito anos. Nunca mais me esqueci, o resto não me recordo. Mas sabias, sabias que tinhas vivido demais quando subias ao palco, não é? Sempre. Ok. Pronto, gostei muito. Olha, depois desse primeiro contacto, não paraste, tiveste um período em que estiveste sempre muito ligado ao teatro, não foi? Tive, mas ainda estive há algum tempo parado, de estudos e tudo mais. Sim, claro, há muito anos também. Não foi lá. Depois fui trabalhar com animações, sempre fui de animações. Mas muito antes de animações, sempre fui voluntário, sempre entrei como voluntário em associações de teatro. Bom, como disse no início do programa de hoje, cheguei até ao Tiago Couto, através do YouTube, numa das várias pesquisas que, naturalmente, vou fazendo para o programa. De repente, cheguei até... acho que foi este, foi. Cheguei até este secretos que me chamou a atenção. Ora, vejam comigo. Não, isto é... isto é uma história muito triste, não é? Pronto, desde que me mati na droga, pronto, é uma coisa muito triste. Nunca ninguém tinha descoberto. Nunca ninguém tinha descoberto, pronto. De vez em quando, tanto o meu pai como a minha mãe, pronto, me apanhava o hospital, não é? E, pronto, eu dizia... eu dizia que era... era Teixas, não é? Por isso é que sempre me passaram o nome de António Teixas, não é? Qualquer coisa, aí, pá, tem-se um buraco. É o que fiquei, assim, numa Teixas. Não é? Mas graças a Deus, graças a Deus, eu deixei tudo, deixei isso tudo. Mas comecei a trabalhar, não é? E graças a Deus, olha, dou graças a Deus, eu dou graças a Deus, é o Sócrates, não é? Porque eu trabalho para o Sócrates, não é? Estou em casa, mas o meu patrão é o Sócrates. E estou muito orgulhoso com ele, não é? Estou muito orgulhoso com ele, porque ele também não é mau patrão, não é? Não me diz alguma coisa, dê-lo, ao fim do mês, ele quer ser certinho. Olha, ao fim do mês, o século chega sempre certinho, não é? Mas pronto, mas esta é a minha história. Mas passei muito. Olha, passei muito, exato. Daí que passei muito, não é? Andei muitas vezes a pedir orinhas e coisas assim do cérebro. Mas era uma vida muito difícil, era uma vida muito difícil. O conselho que tenho a dar, as pessoas, em vez de se meter na droga, que fazem mal, a ver como era de meter um prato de sopa. Sim, senhora. Era um prato de sopa. Um cordinho verde, olha, isso é que era uma coisa, mas pronto. Agora estou curado, não estou, não sei, de vez em quando, ainda acordo assim a pensar um bocadete nas serinhas. Mas dei sentido, não é? Dei sentido disso. Mas pronto. Não tenho nenhum orito. Não? Não tenho. Não tenho nenhum orito aí ou não tenho um orito? Hã? Anda cá, gandolo. Anda cá. Ah. Portanto, não são momentos de inspiração? São momentos de inspiração. Se eu não estiver bem disposto, não faço os quedes. Não vais, não me levas a câmara. Não levas a câmara. Não levas a câmara. Ok. Falar em vídeos. O bem disposto, Tiago Couto, já pensou na localização de um próximo centro comercial. Ora veja. A meu ver, temos aqui uma grande área e o projeto acho que em princípio deverá ser aprovado porque temos tudo o que é essencial para o novo sopes. Temos tudo. Pronto, como podem ver, temos aqui uma grande área de 200 milhas quadradas daquela área mais um bocado ao retângulo. Mas pronto, dá perfeitamente. Não é? Só não vê quem não querem. Só não vê quem não querem. Só não vê quem não querem. Pronto, temos aqui a grande área. Temos aquilo ali em cima. A armaçura. Começava já por ser informações. A pessoa vinha. E ali a pessoa vinha, aqui, vinha. Pedia aqui as informações. Ao caminhar. Ao caminhar. Temos aqui esta grande área. Aquilo ali era de prateleiras. Prateleiras. Free shops. Ali. Presuntos, alpicões, chourições, tudo. Não é? Tem mulheres nuas. Tudo. Pronto. E vinha aqui a pessoa, no free shop. Ali. Podia ser. Isto na minha ideia. Isto na minha ideia. Podia perfeitamente ser o... Onde pousa o helicóptero. Pousa ali. Tem uma vasta área. Tudo para... Para ter aqui os shops. Maior do país. Internacional. Não. Nem da América. Vamos no pão de ver tudo ali. Sobre bem. Só o caminhar. Sobre. Temos aqui uma grande área. Só a vista. Não sei, isto tem-me a ver. O projeto ainda não se sabe bem. Mas acho que... Deberá ser aprovado. Em princípio deve ser. Não é? A população quer isso tudo. Não é? Temos tudo o que se pode ter nos shops. A população... Não é? O povo é que é mais ordenha. O povo é que é mais ordenha. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Está para sair. Está para sair. Vamos lá ver agora. Não é? Está para sair. Cá está. Localização de novos shops. E daqueles que eu posso colocar no programa hoje, eu vou apresentar agora o meu favorito. Não sei se por ser diferente, mas de facto é o meu favorito. Ora, minhas senhores e meus senhores, atenção. Isto agora é que vai ser o peso total. Ora, vá lá. Não sei se por ser. 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 Então, turn off the light. Please turn off the light. I wanna rock all night. I'm gonna get down, that's right. So, turn off the light. Turn off the light. Turn off the light. Turn off the light. Muito obrigado, DJ Couto, Nenna Reias FM. Sempre uma maravilha. Já aqui tenho o Tiago Couto para fazermos o nosso flash interview. Olha que tal a passagem pela nossa salinha. Fegiram? Muito boa. Foi uma experiência espetacular. Adorei. Portanto, agora vais fazer um sketch com base na tua passagem pelo programa. Ora, exatamente. Vou passar aqui depois para entrar e para passar o... Mas está combinado que o sketch passa aqui em primeiro lugar antes do YouTube, ok? Combinado? Fica combinado. Quem quiser saber mais informações sobre o Tiago, já sabe que no YouTube basta procurar...